E aí eu tava e apagou agora 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 tá agora tá e já tá quente E aí 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 Olha depois lá mas ela tá gravando Tá gravando? Vem puxando ela Ela só apaga o perióteto Sim, tô entendendo Que que é esse garotinho? Olha a chegada aqui Vou deixar lá Olha aqui que eu peço aí pra tá uns três vezes Três já sei Bora Belo! Bora você gravando Vai, 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 vai Mais tempo, tô andando Caralho Inacreditável Tá doendo um pouquinho Inacreditável é difícil Ei, ei, ei Eu vi em estrada O cara se fala normal Vai dar uma dor Vai dar uma boinhazinha Vai tivesse num balzinho Deu nas costas A gente comandou nas costas assim Só que tá no meio Você se sente Você se vê que você anda Mas sabe que fica aquele negócio incomodado? Ah, eu sei, eu sei Fica aí 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 Pera aí Pera aí Quase é Tô melhor Em ups Fluminense Porra Sou Valeu Tedo Viferame Num num dosou...? Vai, agora leva Um trein é pesado demasiado É É É É É Um do que me agressa Não teve ator Eu tava com, tipo, 100.5, 100.4 Agora eu tô com 97.7 E agora com o chaparésimo eu tô com 4 dias Se tu passar um ano treinando, se tu não perder 10 quilômetros, vai perder o quê? E eu tô indo, tipo, em 2ª para 6ª Vai perder o quê? Fora que eu tô indo pra casa de 25 dias Você tem dinheiro demais, né? Tu vai vir Minha... É... 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 Eu vou passar muito Tem que tomar até umas vitaminas É... Antes de eu tomar uma vitamina assim Leite com banana, com aveia Porque tem ideia que eu tô com dois treinos de cigarro Tipo... Que... Você faz o treino dos graduados Quem é melhor que você E tem o treino dos brancos Que é só os ensinantes Aí... Aí... Faz o treino Pelo menos... Pelo menos... Olha lá no Cristo, é? Tem no Cristo É tipo... Tá ligado? Só na academia de rede aí A academia é grande A academia é grande Pronto Aí tipo... Tem vários Aí é tipo isso Aí eu posso treinar em qualquer um Entendi Tem lá no Cristo Mas eu vou... Não sai É... Os meus amigos treinam lá E a estrutura é boxão lá E a estrutura é boa É tipo... É tipo... Geralmente eu divido o Uber com dois, três Aí tipo... Dá o que? Cinco pontos E de volta Filmou viu Vinicius? Filmou viu? Eu torci numa... Boa! Mas qual? Mas qual? Calma Aí... Aí quando foi na quinta da cima É um rim Quando foi na outra quinta É um rim Meu amigo Tá raciocínico Tá assim... Tá assim... Tá assim... Vai correr assim... Vai escutar uma bola De... De colocar uma mulher assim... Aí tu fica... A bola retirou Boa! É... Incrível Ainda tem o chama Pô Ainda tem o chama É essa jogada aí Pra imorar Pô Só isso Caralhei com a bola Eu tirei porque é marcado Eu era o último... Primeiro homem aqui ó Não tinha nem pra que marcar É... Porque eu não ia pegar a bola Aham... Eu ri na hora Não tinha nem pra que marcar E não ia acontecer nada